Fala galera, tudo bem? Então essa parte aqui do vídeo vai ser uma parte meio nada a ver, porque eu tô sumulando no Stone E vamos ver se eu consigo algum... Pelo menos, minha meta aqui, pelo menos eu conseguir uma assassina, vai Eu quero uma assassina pra... Acho que eu preciso de maximizar pelo menos a minha... Estela Primeira skill em relação a dano Se eu não conseguir dano, e se eu tô só com 30 pedras aqui, é muito provável que eu não consiga E se eu pegar algum Net 5, vai ser muito bom também Como se fosse fácil, né? Mas... Vamos ver o que a gente consegue daqui, pelo menos já foi um raio Tudo bem, vai o... Né, o Fighter lá É bom porque eu posso maximizar meu Light ou Dark, se eu escolher Aquela sumonada aleatória no meio do vídeo da Siege, né, velho? Se der pelo menos mais um raio, vai, mano Se não der mais um raio, eu vou ficar triste, velho Ih, velho, acho que vai ser aqueles dias que não vai sair nenhum raio Olha só, mais um raio, legal Yes Ah, que legal Eu queria muito, velho Ai, que da hora Porra, velho, é isso que eu tava falando, mano Aí sim, velho, aí sim, velho Ah, que legal, velho Aquela comemoração parece que foi o Net 5, mas foi só uma assassina, né, mano? Vamos ver se consegue um Net 5 agora Só é assim muito... Ah, puta que pariu! Não é possível, velho Não! Puta que pariu! Yes! Ah, velho Sem palavras Obrigado, galera Até a próxima Falou!